Hoje eu recebi uma mensagem lá no Instagram do Giovanni. Giovanni perguntando se o CDB de 15% pré-fixado do Daicoval, se ele era uma boa opção. Ah, antes de dizer, se você não me segue ainda no Instagram, segue aqui, que tá com o meu Instagram aqui, desse lado, não sei onde é que tá. Tem o meu Instagram, você pode ir lá falar comigo no direct, tirar suas dúvidas e tudo mais. E lá eu posto outros conteúdos que eu não costumo postar aqui no YouTube. Então, se quiser me seguir lá também, me segue pra você ter mais informações também sobre o mundo dos investimentos. Mas respondendo a dúvida do Giovanni, se esse CDB pré-fixado do Daicoval vale a pena ou não, vale sim 15%. Se você fizer a pesquisa, você vai ver que é uma das melhores rentabilidades que a gente encontra hoje. E ainda mais do Banco Daicoval, que é um dos bancos digitais com a melhor saúde financeira. A gente pode até ir lá no Banco Odata, porque eu tô aqui no Banco Odata, vamos aqui buscar pelo Banco Daicoval. E você vai ver que o Banco Daicoval é um banco seguro. Porque sempre como eu falo, você não deve olhar na hora de fazer o seu investimento apenas pela rentabilidade. Você deve olhar também pela saúde financeira do banco que tá oferecendo aquele investimento, CDB, LCA, que você tá contratando. E a gente olhando aqui no Banco Odata, o Banco Daicoval, ele tem uma boa saúde financeira, o índice de Basileia, que é aquele índice que determina quanto o banco tem de dinheiro referente àquilo que ele emprestou. Então vamos supor que o banco tem R$100, e desses R$100 aqui, no caso do Daicoval, R$13 é o que ele tem em caixa. O restante tá emprestado, mas ele tem R$13 em caixa. E o Banco Central determina que esse mínimo seja de 11%. Então tá acima do mínimo determinado pelo Banco Central. E também o índice de imobilização, que determina quanto de dinheiro está imobilizado em imóveis, veículos e tudo mais. E o Banco Central pede que esse valor máximo seja de 50%. O Daicoval tá com menos de 17%. Todo o restante, mais de 80%. Está líquido. O Daicoval pode vender ali a qualquer momento. Então está muito bem. E se você olhar também os lucros, nos últimos quatro anos, lucros bilionários e crescentes. 2019, 1 bilhão. 2020, 1 bilhão. 200 mil. E assim vai até 2022. 2022 ainda não fechou. Está abaixo aqui de 1 bilhão, mas possivelmente vai encerrar próximo disso também. Então uma boa saúde financeira da Daicoval é sim um bom banco. E voltando ao 15%, a gente até pode fazer um comparativo. Tem sites como o App Renda Fixa e também o Iambi. A gente pode ver se existem outros CDBs que conseguem hoje essa rentabilidade. O que acontece? Até um tempo atrás a gente conseguiu opções rendendo mais que 15%. Mas como a gente está com a perspectiva de que a Selic vai cair. A Selic vai cair porque a inflação está controlada. Então se a Selic cai, a gente já sabe que possivelmente no futuro a Selic vai cair. Os investimentos pré-fixados também vão reduzindo a rentabilidade. O que acontece? No caso dos investimentos pré-fixados, quando eu contrato um CDB que rende 15%, ele vai render isso até o vencimento. Esse CDB do Daicoval tem vencimento de um ano. Então se eu contratar agora em maio de 2023, ele vai vencer em maio de 2024. E nesse período não vai variar, vai render sempre 15%. Já os CDBs atrelados ao CDI, ele vai variar de acordo com a Selic. Hoje, se eu contrato, por exemplo, um CDB que no próprio Daicoval a gente tem um CDB de liquidez diária que rende 110% do CDI, que eu posso resgatar a qualquer momento, ele rende 110% do CDI. Isso equivale a 15%, 15,01%. Ou seja, por que eu escolheria um CDB que rende 15% pré-fixado, se eu tenho um outro que rende 15% também, atrelado ao CDI, mas que eu tenho a possibilidade de resgatar o momento que eu quiser. Que o pré-fixado, ele só tem a liquidez, ou seja, eu só posso resgatar no vencimento. Já o CDB atrelado ao CDI que tem liquidez diária, eu posso resgatar a qualquer momento. Porém, como a tendência que a Selic vá cair, porque a inflação está mais ou menos controlada, essa rentabilidade que eu tenho hoje de 15%, à medida que a Selic vai caindo, vai reduzindo também. Então, quando chegar lá em 2024, ano que vem, vamos olhar aqui no Boletim Focus que saiu hoje. Para 2012, final de 2012, a previsão é que a gente tem uma Selic já em 12,50%, 12,5%. Hoje está em 13,75%, por isso que dá 15%. Mas quando cair para 12,5% e lá em 2024, 10%, lá em maio do ano que vem, a gente não vai ter mais a Selic em 13%, ou seja, esse CDB não vai estar mais rendendo 15%. Já no caso do CDB pré-fixado, não. Ele vai permanecer 15% até o vencimento. Por isso que nesse momento aqui, é esse tipo de conhecimento que você tem que ter na hora de escolher o seu investimento. Quando que é vantajoso escolher os CDBs atrelados ao CDI e até ao IPCA? Quando a inflação está subindo. Quando a Selic está subindo também, porque a Selic normalmente acompanha a inflação. Quando a inflação começa a subir, a Selic sobe também para poder controlar a inflação, porque a gente vai ter, o empréstimo vai ficar mais caro, tudo vai ficar muito caro, então vai ficar difícil de a gente usar o dinheiro para poder, enfim, comprar as coisas. E nesse momento a inflação, a economia fica estagnada e começa a reduzir os preços novamente, e a inflação volta a cair. Por essa razão, sobe Selic para controlar a inflação, inflação cai, aí a gente pode baixar novamente a Selic, que é isso que está acontecendo agora. Então, quando a Selic está subindo, quando a inflação está subindo, é interessante contratar investimentos atrelados ao CDI, ao IPCA. Mas, no sentido contrário, que é o sinal que a gente está chegando agora, no sentido contrário, é interessante contratar os pré-fixados, porque por mais que a Selic caia, o pré-fixado vai manter fixo, e eu vou garantir aquela rentabilidade, e o meu ganho real, ou seja, o ganho descontado, a inflação vai ficar até maior à medida que o tempo vai passando, porque se a inflação vai diminuindo e o meu ganho vai permanecendo constante, essa diferença vai aumentando e o meu ganho real vai ficar muito maior. Mas, como eu falei, no passado, até pouco tempo, final do ano passado, início do ano, a gente tinha CDBs rendendo 16%, 15,5%, mais que isso, e hoje a gente já não encontra mais. E por que isso acontece? Assim como a gente já sabe, o mercado, os bancos já sabem também que no futuro as taxas vão estar menores, então por que ele vai estar oferecendo CDBs rendendo 15%, 16%, se a Selic está em 12%, 11%? Vai caindo para ficar mais ou menos proporcional à taxa de juros que a gente tem naquele momento. Então hoje você contratando esse CDB de 15% aqui, você garante essa rentabilidade por um bom período. E a gente vê aqui de 2023, a gente tem 12,5%, 2024 10% e vai chegar a 8,88%. Então, se a gente for lá no app Renda Fixa, para a gente ver se tem uma outra opção, se de fato esse CDB do Daicoval é o melhor, ou se tem alguma outra opção que está rendendo mais, a gente pode ir lá no app Renda Fixa, e como eu estou olhando aqui os pré-fixados, já que são os que saem melhor nesse período de Selic baixa e de inflação baixa, a gente vai pegar apenas os pré-fixados, indexadores aqui, pré-fixados. Vai fazer um filtro e a gente vai encontrar as opções que melhor são encontradas hoje com o melhor rendimento. Você pode ver que aqui eu encontrei na Genial um CDB rendendo 15,7%, um CDB do Banco BMG, lá na Genial, mas a gente veio aqui pelo valor mínimo de investimento, 1,38%, 1,18%. Esses valores aqui significam que talvez eles sejam do mercado secundário. O mercado secundário, eu até expliquei nesse vídeo aqui como funciona, são investimentos que, por exemplo, eu tinha um investimento aqui que vai vencer daqui a 3, 4 anos, só que eu preciso do dinheiro já agora. Então eu vou, negocio com a corretora, vendo antecipadamente aquele título e a corretora depois disso coloca novamente em oferta aquele título para os investidores. Por isso que os valores mínimos aqui são valores quebrados. Então o fato de estar aqui não significa que amanhã quando você entrar na corretora você vai ver isso, eles sempre liberam a partir das 10 horas da manhã, mas normalmente são só 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, um lastro muito pequeno e rapidamente se esgota, às vezes em segundos. Clica no botão e já nem existe mais. Então eu nem vou considerar esses aqui, vou considerar somente aqueles que estão no mercado primário, ou seja, que são oferecidos diretamente pelos bancos. E então vamos passar por aqui, todos os que a gente está vendo aqui, 1,8%, 1,26%, vamos passar todos esses aqui, na terceira linha aqui até agora, só mercado secundário. E agora finalmente a gente encontrou aqui o CDB na Guide com investimento de mil reais, então esse sim é do mercado primário. Então lá na Guide a gente tem o CDB também rendendo 15%, ou seja, no mercado primário a gente não tem nenhuma opção, pelo menos aqui no site do app Renda Fixa, a gente não encontra nenhuma opção que renda mais que os 15% do Banco Daicoval. Então se rendem igual, o que a gente vai olhar? A gente vai ter que olhar também a saúde financeira daquele banco para ver se vale a pena, se compensa eu investir nesse CDB que é oferecido pelo Banco Master. A diferença aqui é que ele tem um vencimento de 2.164 dias, que são 6 anos. Será que compensa eu ficar 6 anos preso nesse banco aqui? Vocês lembram do Banco Master? O Banco Master é esse aqui. Vocês lembram da DRK financeira que oferecia bons investimentos, mas no final das contas acabou quebrando e não foi bom negócio. Quem tinha lá recebeu dinheiro de volta, que era garantido pelo FGC, então recebeu dinheiro de volta, foi até rápido, em torno de um mês, as pessoas já receberam aquele dinheiro. Mas imagina, você tem a opção de investir no Daicoval ou no Banco Master, depois de 3, 4 meses o Banco Master quebra e você tem que receber de volta o dinheiro, e naquele momento a Selic já caiu e você não vai mais encontrar opções de 15%, vai ter 14%, 13%. Você perdeu a oportunidade de investir nesse CDB do Daicoval, que rende 15% e você tem a certeza, porque é um banco com lucro que normalmente não quebra, você teria a certeza de pegar esse investimento, que renderia 15% até maio do ano que vem, mas por escolher esse outro banco aqui que não tem uma boa saúde financeira. Você acaba perdendo essa oportunidade. Mas, mesmo assim, vamos olhar lá no Banco Data, como está a saúde financeira do Banco Master para saber se vale a pena ou não investir nesse banco. Então, vamos buscar aqui o Banco Master. Esse é um site público também, é gratuito, você pode buscar todas as informações. E quando a gente busca aqui o Banco Master, a gente vê que ele tem índice de vasiléia de 11,7%, não é tão bom quanto o do Daicoval, mas ainda assim, acima do que o Banco Central espera, e também o índice de vasiléia de 17,3%, que também está bom. E quando a gente vai olhar aqui os lucros, os lucros do Banco Master estão positivos. O Banco Master, no passado, não teve uma boa saúde financeira, mas eu acredito que eles melhoraram a gestão, e agora conseguem, desde 2019 pelo menos, talvez até mais que isso, conseguem ter lucros, e esses lucros estão crescentes também em 2022. Ainda não fechou, está parcial aqui, mas já possivelmente melhor que 2020. Então, sim, vale a pena investir no Banco. Banco Master também, são os dois CDBs que a gente encontra hoje, Banco Master e também lá no Daicoval. No Daicoval, você encontra diretamente lá a vantagem do Daicoval, se você não é cliente ainda do Banco Daicoval, você pode abrir a sua conta com o link, que eu vou deixar aqui na descrição, e com ele você ganha R$100,00 de bônus. Além do rendimento que você tem garantido de 15%, você ainda ganha R$100,00 de bônus, que vai funcionar da seguinte maneira, você abriu a conta com o link, investiu a partir de R$10.000, depois de três meses o dinheiro entra na sua conta, para você utilizar como quiser, e entra diretamente na sua conta corrente, e você fica livre para usar como quiser esse R$100,00. Já no esse outro caso, você encontra aqui na Genial, você não ganha esse bônus, mas pelo menos você tem essa garantia de 15% por seis anos. Como a gente viu aqui no Boletim Focus, a previsão é que pelo menos até 2026, claro que isso aqui é uma projeção, uma previsão, pode ser que no futuro mude tudo isso aqui, e a gente não tenha esse resultado. Toda semana o Boletim Focus sai, é divulgado pelo Banco Central, e esses valores mudam, sobe em 10, mas a previsão hoje, o cenário hoje, para daqui a quatro anos, para 2026, é que a gente tem uma Selic em 8,88%, então se eu garantir um CDB hoje de 15%, lá há quatro anos, a gente vai ter uma diferença aqui de 7%, 6, 7% de ganho real, em relação ao que vai estar a Selic. Então valeria a pena, e considerando também que o banco é um banco seguro. Então você tem essas duas opções, que rendem 15%, a gente pode fazer a busca nesse aplicativo aqui, no app Renda Fixa, ou você pode utilizar também o Yumi, você também pode fazer as buscas lá, e ele vai mostrar quais são as opções que estão disponíveis. São os dois sites, são sites gratuitos, você pode fazer a busca para encontrar os melhores investimentos, segundo o critério. Como a gente está falando, Selic está caindo, quem se destaca, são os investimentos atrelados, não atrelados ao CDI, e sim os prefixados, porque você garante essa rentabilidade. Mas um fenômeno que acontece também, como os bancos também sabem, que nesse momento que a Selic cai, os CDBs atrelados ao CDI não ficam atrativos, então eles começam a subir também a rentabilidade dos atrelados ao CDI, como 120%, 130%, então ficar sempre atento e fazer essa comparativa aqui. Ah, 120% vai dar o quê? 17%, 16%, 17% ao ano, e eu estou contratando de 15% aqui, se for diminuindo, quando estiver em 10%, vai estar maior que o 15%, então mesmo no longo prazo, ainda assim vale a pena contratar o CDI. Agora esse que estão com 110%, já perde para o CDB, que já começa empatado, 15% cada um, e à medida que a Selic for caindo, eles vão ficar perdendo do prefixado. Então é isso que você tem que ter em mente na hora de investir, entender o ciclo, entender o mercado, para onde vai a economia? Se a inflação está caindo, se a Selic está caindo, então a gente investe agora no prefixado. E eu diria mais, além de diversificar na renda fixa, que é a forma mais conservadora de você investir, mas quem quiser buscar novos rendimentos, rendimentos ainda mais robustos, no momento que a Selic cai, se valorizam as ações, os fundos imobiliários, aqui tem uma playlist completa falando de fundos imobiliários, por exemplo, no mês de abril, já com essa previsão de que a Selic vá cair, teve um fundo imobiliário que rendeu 20%, além de pagar o aluguel que eles pagam mensalmente, que está hoje na casa de 1%, mais ou menos. Então ele pagou 1%, além de ter valorizado quem comprou no início de abril, cotas no fundo imobiliário, no final do mês, teve um rendimento de 20%, quem comprou sempre tinha R$120, e ainda teve um ganho de 1% do aluguel. Então se você quiser entender como funciona o fundo imobiliário, que se beneficia nesse momento de queda da Selic, aqui tem uma playlist falando de todas as opções de fundos imobiliários. E as ações também se beneficiam nesse cenário. Então você tem várias opções, entendendo o cenário, você consegue buscar boas rentabilidades, seja na renda fixa, seja em outros ativos, mas você não pode ficar preso, não ter conhecimento e investir em qualquer coisa, sem saber que a economia é cíclica. Se a Selic cai, alguns investimentos têm uma melhor rentabilidade, se a Selic sobe, outros investimentos saem melhor, como é o caso do CDI e IPCA. Então você tem que ficar sempre atento. Busca todos esses sites aí, usa o Banco Data para olhar a saúde financeira dos bancos, usa também esses aplicativos, App Renda Fixa e AMI, para fazer o comparativo, para buscar quais são os investimentos que estão melhores naquele momento. Olha também esse relatório que sai toda semana do Banco Central, para saber quais são as projeções para o futuro, para você ter uma ideia onde seria melhor investir seu dinheiro. E o ideal é que você invista toda semana, toda semana, todo mês, todo o dinheiro que você tiver ali, você investe para pegar as oportunidades daquele momento. Porque uma oportunidade que está hoje, eu estou falando que os prefixados estão se saindo bem nesse momento, daqui a um ano, o cenário pode ser outro, e já não é mais prefixado. Então, entendendo todo esse contexto, entendendo como você escolher um investimento na hora de fazer o seu aporte, você vai fazer melhores escolhas. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu nem pedi para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Então, não pedi antes, estou pedindo agora. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta dessas informações, se essas informações foram úteis para você, não deixe de dar o like e inscreva-se no canal, ative o sininho, e me ajude a espalhar essa informação para mais pessoas, para que todo mundo consiga ter rentabilidades melhores, saiam da poupança, invista melhor o dinheiro e faça com que esse dinheiro renda cada vez mais e você tenha um futuro cada vez mais tranquilo. Chegar, quem sabe, a sua liberdade financeira, investindo na renda fixa, com segurança, sabendo para onde vai a economia, fazendo melhores escolhas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.